Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre maquiar e maquilar. Pessoal, as duas palavras existem e têm exatamente o mesmo significado. É só a grafia delas que varia, é o que a gente chama de formas gráficas variantes. Então você pode falar, todo dia antes de sair para o trabalho, ela se maquiava. Ou então você também pode falar, todo dia antes de sair para o trabalho, ela se maquilava. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se tem mais alguma dúvida, pode deixar aqui no campo dos comentários. É isso, um grande abraço e até a próxima.